Olha quem tá esperando você aqui na LH Baby Kids, na Série Companhia, tem a Peppa e também tem o George. Olha que gracinha, gente. Agora imagina o seu príncipe, sua princesinha com as roupinhas da Peppa e Companhia. Vem dar uma olhadinha aqui que tem com preço muito bom, gente. Vestidinho, olha que luxo, sabe quanto? R$ 39,90 apenas. Olha só esse pijaminha que lindo também, gente. De frio, hein? Olha, com a calça, o conjunto. R$ 39,90 também. Vamos mostrar para os meninos um pouquinho? Olha só que graça, gente. Camiseta manga curta R$ 29,90. Que lindo, ó. Tem variedade aqui para você. Tem de manga comprida também. Olha que gracinha. Tem vestidinho também, gente, ó. Lindo, da Peppa aqui. Este aqui também tá maravilhoso, gente. Ó, que gracinha. Preço bom você encontra aqui. LH Baby Kids na Série Companhia, que também tem papelaria, tem vários presentes para você, embalagens e muito mais. Corre para cá no 1592, da Samuel Neves. E olha, o telefone é 3434-2968. E também tem o Facebook, loja LH Baby. Curta, acompanhe e vem correndo aproveitar.